Vocês já lembram do filme Bolt Supercão? Hoje vamos lembrar Essa incrível aventura Canina da Disney Com direitos A muita ação, amizade E lições de vida Bode é uma animação da Disney Lançada em 2008 Dividido por Chris Williams E Byron Howard O filme conta a história De um cachorro que Acredita Ser um super herói Mas acaba descobrindo A verdade sobre sua vida Bode é um astro de uma série De TV em que ele possui super poderes O problema é ele acreditar que tudo na série é real A relação dele entre Bond e Penny E como um cão está completamente imenso ao mundo fictivo de super heróis As gravações de Bode acabam acidentalmente sendo enviadas para o mundo real Onde Longe do estúdio de Hollywood Ele acha que sua missão é resgatar Penny Que ele acredita estar em perigo Enquanto viaja pelos Estados Unidos para salvar Penny E também Bode faz novos amigos como Mie 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 Tess E gatas Uma gata cínica E rindo E rindo Um hamster fantástico Por seu sonho Ao longo da jornada Bolt Começa a perceber que Ele não Tem super poder A ser que sua vida Até então foi uma ilusão criada pela série E Bolt descobre o valor Da amizade E da lealdade E aprende que ele não precisa de super poderes Para ser um herói Para Penny Bolt foi o primeiro filme da Disney após a compra da Pixar O que influenciou bastante o estilo de animação e narrativa O filme começou com outro nome E direção John Lester Da Pixar Foi quem supervisionou a mudança No projeto E trazendo melhores significativas Bolt foi um dos primeiros filmes da Disney A ser feito em 3D As inovações tecnológicas E o impacto da animação nesse período de transição Bolt foi inspirado em vários super heróis caninos Dos quadrinhos e filmes Mas também teve influência de séries de TV De ação e espionagem Elenco As vozes de John Travolta como Bolt E Miles Sardas como Penny As suas escolhas foram impactantes A popularidade do filme na época Bolt Um cão que vive uma mentira Explorar a evolução do personagem E da sua confiança E da sua confiança Nos super poderes Até a sua citação Como um cão comum no final Myths A gata que de início É cínica e descrente da bondade do mundo A jornada de retenção de mitos Ao lado de Bolt Hino Um dos personagens mais engraçados do filme O papel de Hino como alívio cômico É seu papel como fã incondicional de Bolt Dinâmica dos 3 O trio principal É um exemplo clássico A amizade improvável Onde suas diferenças acabam sendo A maior força da equipe Ilusão vs Realidades Bolt explora a ideia De viver em uma boa Olhar de ilusão E como a verdade pode ser Liberatadora Mesmo quando dolorosa Bolt aprende Que o verdadeiro Heroísmo está na lealdade No amor Que sente Por pene E não em super poderes Até a descoberta O filme aborda o tema Descer descobrir Aceitar quem você é E Aprender a lidar com Os desafios reais da vida Bilheteria Embora Bolt não tenha sido Um mega sucesso da bilheteria Comparado a outros filmes Da Disney Ele foi bem recebido pelas críticas Prêmios Foi um foi indicado ao Oscar de melhor animação Mas perdeu para Wally Ainda assim foi um marco Na transição da Disney Para a animação 3D Legado Apesar de não ser tão lembrado Como outros filmes Da Disney Bolt continua a ter um lugar especial no coração De muitos fãs Por sua história em série emocional Possível sequência Se já houve rumores sobre uma continuação Os spin-off Embora nada oficial tenha sido lançado Fãs ainda Especulam sobre o retorno de Bolt Teores que os fãs criaram Como a ideia de que Bolt realmente tinha Super poderes no inicio E perdeu ao ser lançado no mundo real Cultura Pópria A O Bolt Em outros filmes A série da Disney Além de como ele é lembrado Em parques de mágica E o produto da marca Então pessoal Bolt Supercão é mais do que apenas um filme De ação para crianças E eles nos ensinam sobre o poder da amizade A ver Da verdade É de ser quem você realmente é Sem precisar de super poderes Para ser um verdadeiro herói Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de curtir E comentar E compartilhar com seus amigos Que também Amo Relembrar esse caso É disso E não se esqueça de se inscrever no canal Para mais vídeos como esse Eu sou o Isaac Tchau